Tá muito de boa, tá tranquilo Oh meu Deus a chita, meu Deus, caramba, corre, 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 meu Deus a chita Olha a velocidade desse animal Caramba, nossa velocidade da chita, ela tá vindo, ela tá vindo, nossa quase pegou meu amigo, ela vai pegar eu Calma, calma, vamos, corre, 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 corquinho, corre Ela vai cair, quase me pegou, vamos lá, corre, 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 não para não, não para não, não para não Nossa, não para, não para, não para, não para, nossa eu vou emagrecer aqui uns 20 quilos Tá atrás do meu amiguinho ali atrás Bom, eu não posso fazer nada Corre, 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 nossa olha a poeira, vamos lá, não para de correr amiguinho, não para de correr Eu vou ter que ajudar meu amigo, vamos, 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 vamos embora, vamos embora A chita parece que cansou, não, ela não cansou ainda, tá ainda atrás da gente, meu Deus Fala espartanos, fala espartanas, tudo, ai meu Deus, tudo beleza com vocês aqui, quem fala é o Spartan E bom meus queridos, hoje nós estamos aqui no Roblox, finalmente nós voltamos graças aos pedidos de vocês Nós estamos aqui no Wild Savana, tá bem diferente Estamos aqui com um porco aqui da Africano Deixa eu parar um pouco de correr Porque eu acho que a chita não está mais perseguindo a gente O jogo mudou bastante, eu tô muito animado Realmente mudou muito É, eu acho que tá tudo bem, tá bem tranquilo Mas bom, estamos aqui sobrevivendo com esse porquinho aqui, bem tranquilão Deixa eu comer alguma coisa aqui É, aqui não dá para comer nada, eu acho que só nesse verdinho Vamos trotar Come Aí, boa Cadê os meus amigos que estavam comigo? Ah, estão lá na frente Calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá porquinho, vamos lá, vamos lá Estamos chegando Ah não, tem zebra ali Nossa, quantas zebras, só tem duas Estão fugindo também Bom, eu vou junto com a zebra, deixa eu voltar aqui a HUD para vocês Minha fome está bem tranquila e minha sede também dá para aguentar Deixa eu seguir aqui a zebra Zebra! Zebra! Poxa, elas não esperam Com licença, com licença Passando, senhora zebra, rapidão aqui, ó, mil Nossa, é muita poeira Eu estou com medo de entrar nesse rio aí de novo e ter crocodilo Porque normalmente na África tem bastante Estou chegando em vocês, zebra Não adianta fugir não, hein Você não vai fugir do dogão aqui, do porcão Estou chegando, vamos lá porcão, corre Eu sou maratonista, já aprendi já Olha, tem um músculo Estou chegando, estou chegando, estou chegando É, não dá para chegar não A zebra parece que tem a mesma velocidade que a gente Gente, não consigo chegar Vamos, vamos porquinho, vamos, vamos, vamos Vamos tentar ultrapassar essa zebra Que está a mais de 60 km por hora Estamos conseguindo Força, determinação é a chave do sucesso E passamos Muito bem, conseguiu passar a zebra Muito bem, e agora? Tem um elefante bem ali na frente Nós estamos jogando aqui a versão teste do jogo Como vocês estão vendo, tem um elefante Olha que legal Parando, parando E elefante, tudo tranquilo Tudo de boa Ixi Comi aqui junto com o elefante Tem um elefante Tem o maribu, está até melhorado Tem muita, mas muita coisa nova O mapa é gigantesco É gigantesco É muito, mas muito grande Eu acho que é o maior mapa que eu já vi no Roblox Está muito bem feito Os animais são sensacionais E se você quer jogar nesse mapa Nessa versão teste Está aí na descrição, tá? Deixei para vocês poderem jogar e se divertir E aí, tudo tranquilo? Vocês aceitam um porco na sua família? Poxa Vixe E aí, zebras Tudo tranquilo? Acerta um porco na família Olha a Chita ali, mano Olha ela ali Está caindo o animal do céu Tudo suave na nave Olha ela ali, ó Só de zóio, né Chita? Gente, tem Chita aqui Gente Vambora, né, gente? Eu acho que está na hora de vazar Corre! Caramba! Olha a Chita atrás Olha a Chita atrás Meu Deus Corre, 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 corre Corre o máximo que você puder Corre o máximo Use todas as suas energias A gente vai pegar nosso outro amiguinhão ali Nossa, essa Chita é muito rápida, moço Caramba Corre! Vamos, 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 vamos Não estou aguentando Calma, aguenta Não! Ela caiu Boa! Vamos lá Vamos lá Ela caiu mesmo, cara Caramba! Ela caiu Ela caiu Boa! Calmou, calmou Ela caiu lá atrás Olha lá no elefante Beira aqui Olha o elefante vindo lá No fundo Nossa, olha que lindo esse elefante Correndo Corre! Corre! Corre, zebra! Minha irmã Caramba! Ele corre! Boa! Correu, correu! Ai, meu Deus! Uh, caramba! Caiu lá embaixo Outra zebra Também cabelefoso O leão também veio Corre, zebra Corre, corre, corre Caramba, é difícil você correr rápido Porque tem o modo trote e o modo corrida Meu Deus, está ficando muito fino Está ficando muito fino Caramba Vai, 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 vai Vou escorregar, caramba Vamos, 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 vamos Acho que ele ficou para trás Eu não sei porque Só tem sempre três zebras Olha lá, ele está lá atrás, ó Ficou para trás Mas é, leão não dá certo Leão é igual tiranossar o rex Só pega as carcaças mesmo Aí, parceiros Tudo tranquilo? Tudo de boa? Caramba! Tudo tranquilo? Poxa, nem tão... Nossa Oi, oi Tudo tranquilo? É, não tão tão tranquilo, não Bom, meus queridos Agora nós vamos lá para o Nosso querido Will de Savana Original Que não é o modo teste Mas eu vou mostrar aqui para vocês Quantas criaturas tem aqui Porque eles estão correndo É, o leão está lá atrás Vai demorar muito para ele vir para cá É isso aqui, olha Olha quantos animais Nós temos aqui no modo teste Chitá, o leopardo Algum já tem no modo normal O leão, o gnu O elefante O búfalo O congone O ar dog O impala O licon O top O top O top Gazela Hiena Zebra Volturi Nossa É tudo isso aqui É muita Mas muita coisa Tenho certeza que vocês vão gostar Então Vamos lá para o Pro de savana normal Isso Fica bebendo aí, gente Fica bebendo água aí Sem olhar o que tem embaixo da água Eu vi alguma coisa passando embaixo da água Pegou um Cara Ixi, não posso fazer nada Não posso fazer Pegou um E afogou Que pena Olha lá Olha lá Eu acho que morreu, hein Poxa vida Olha lá Levou É isso que eu falo É o maior lago do mapa Esse aqui é o maior lago O gnu vem Fica aqui na ponta E vai bebendo água Poxa É bem complicado isso Você tem que olhar embaixo da água Ah, ok O gnu não olha embaixo da água Mas tem um glitch Tem como você olhar Olha lá Dá para ver a sombra do crocodilo Lá embaixo da água Quer ver? Você chega aqui perto da água Eu estou até com medo E olha aqui Olha lá Ali, olha lá Está vendo? Bem ali embaixo O crocodilo afogando Olha lá Ele está lá Ele desceu de novo É um glitch Que foi usado muito No realismo Do It Savanna Ele mordeu Aí eu vou te levar O crocodilo, filho Vai Ai, droga Solta Aí, boa O crocodilo vai pegar a hiena Toma Toma Sai daqui Toma Vazou, filho Vazou Nossa, a hiena está vindo aqui Igual um louco Você vai morrer, patrão Tá? Olha o crocodilo vindo aí Ó Caramba Pegou outro Poxa, vida Coitado Mas acontece Mas acontece É mataram a hiena Eu gosto muito dos jogos do Roblox Que é bem realista Os animais Vamos, vamos Sobreviva Vamos Você consegue, amiguinho Vamos Ih, pegou de volta Poxa vida Se afogar já era Nossa Conseguiu fugir Mas bons partanos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Comente o que você achou Seu comentário É muito importante E O que mais? Dá like Deixa o like Para poder ajudar o canal Que é muito importante Se inscreva no canal Se não está inscrito Para não perder nenhuma notificação E também criamos o nosso novo Discord O Discord oficial do canal Está muito legal E lá você participa de sorteios Brincadeiras Faz novas amizades E também recebe a notificação dos vídeos Muito mais, muito mais rápido Do que no YouTube Beleza? Então Se gostou do jogo O link para você jogar Tanto a versão teste Como a versão normal do jogo Está aí na descrição Para vocês jogarem Então Obrigado a todos Valeu Falou Até mais Tanto a versão normal do jogo